A prévia do jogo era ele como zagueiro, ele joga ali também, fecha de volante, mas é zagueiro também. Aí o Sandrinho, Leandro, a Napolina tenta chegar de novo, tentativa pelo lado esquerdo com o Sandrinho, jogador rápido que entrou, veio o cruzamento para o Pedro Aldoni, sobrou para ele, bateu o cruzado! Gol! Gol! O da Napolina! Pedro Aldoni, camisa número 9! 33 minutos do primeiro tempo! A Napolina sai na frente, o Pedro Aldoni deu sorte no lance, desde o cruzamento do Sandrinho, que dizia, e chega com precisão no Pedro Aldoni, ele tenta um toque de calcanhar para o meio da área, esse toque não dá certo, a bola fica feição para ele finalizar, ele bate cruzado, Pedro Aldoni, que abriu o placar em Anápolis, abre o placar também aqui em Salvador, 1 para a Napolina, 0 para o vitória! Ele começou pensando em obra de arte, ia dar um toque de calcanhar sensacional, virou um desenho cego, a bola embolou na perna dele, sobrou um pouco mais a frente, ele resolveu, e resolveu com competência! Vitória está se classificando, mas no limite, hein? Está perdendo pelo único placar aí, olha só, a bola chegou para o chute de primeira! GOOOOOOOL! O do Vitória! Rogério Camisa 21! 34 minutos do segundo tempo! O Vitória empata o jogo com o Rogério, jogador que veio do banco de reservas, e olha como começa a jogada ainda, o lançamento do goleiro Fernando Miguel, a bola é desviada de cabeça, pelo Rainer, e cai no pé do Rogério, que encheu o pé e mandou para a rede! Está tudo igual no barradão! Um para o Vitória, um também para a Napolina! Quando estava mal de novo na partida do Vitória, achou o gol de empate, no chutão para cima o Rainer desvia muito bem, o Rogério foi rápido, a defesa da Napolina vacilou, várias boas oportunidades, que jogo perigoso, se o Vitória passar, passou! Passou! A pita o Gilberto Rodrigues Castro Jr. Final de jogo, o Vitória está na segunda fase da Copa do Brasil!